FAKE NEWS, é verdade ou mentira? A China voltou a comprar gado, boi do Brasil, é verdade ou mentira? Gente, graças a Deus é verdade. Você sabe que a China é quem mais tem transação econômica com o nosso país, com o Brasil. E teve um caso isolado, da vaca louca, se não me falha a memória, no Pará. E aí a China suspendeu a compra dos bovinos. Mas agora resolveu abrir novamente o mercado. Então nós vamos começar a exportar. Isso é muito bom para a nossa pecuária, isso é muito bom para os nossos produtores. O receio que eu tenho é o seguinte, porque a picanha é o mais barato. Viu, Márcio? Você comprou picanha esses dias? Ainda não. Vira isso, você comprou? O Flávio está melhor e acho que ele andou comprando as picanhas. A picanha baixou de preço. Agora vamos esperar que ela não tenha baixado em razão disso. Ou seja, a lei da oferta e da procura. Deixou de vender para a China, sobrou mais gado, sobrou mais os bovinos. Certo? Então se sobra mais e tem menos comprador, o preço baixa. Vamos esperar agora, com a volta da exportação para os chineses, se o gado continua, portanto, com preço menor. E a gente, evidentemente, fica torcendo pela nossa pecuária, porque a gente sabe do trabalho e do esforço no homem do campo, do grande produtor, é ele que mexe com a nossa economia, é ele o sustentáculo da economia brasileira e o campo é a nossa essência. Então vamos esperar que a gente venda mais para a China, para o Oriente Médio, para outros países, mas que também atenda toda essa nossa demanda, para que o povo brasileiro possa ter também uma qualidade de vida, que todos nós esperamos, que é uma qualidade de vida, que é para nós, né? De vez em quando comer aquela pequena no fim de semana, que é até fim de Deus. 18 horas e 38 minutos. É verdade, o Brasil voltou a exportar bovino para a China.